O RISSO REVISTA O RISSO REVISTA foi convidado para uma festa cigana em Angra dos Reis e descobriu entre músicas, cores e misticismo que o povo destinado a ser nômade é também marcado pela alegria. Povo das Estrelas Assim também são conhecidos os ciganos. Para pessoas que vivem cercadas de tanto brilho e magia e para quem a liberdade é a grande filosofia de vida não poderia mesmo haver definição melhor. E se uma noite de festa entre eles inspira tantas sensações a alegria talvez seja a mais forte. Marta Blanc, que é descendente de ciganos explica que ser alegre é uma tradição para o seu povo. O povo cigano segue uma frase maravilhosa que para a gente ser feliz a gente não precisa ter nada. Para ser feliz é só ser. Nas festas ciganas o ambiente é especialmente preparado e em cada detalhe há um simbolismo diferente. A cachoeira ao fundo representa a força da natureza. As flores e os perfumes atraem harmonia. O fogo queima os males e purifica. Assim como as imagens dos santos a natureza e seus elementos são cultuados pelos ciganos. Nós estamos saudando o fogo, a água, a terra, o ar todos os encantados deles, entendeu? Isso é fundamental. Muita vibração boa, muita felicidade as pessoas rindo, dançando, brincando. É isso que a gente leva da vida. Em noites especiais, os ciganos se vestem de forma sensual e vaidosa. Para as mulheres, a roupa é como o corpo de uma flor. A saia que a gente usa com vários gomos, inclusive a gente costuma usar sete gomos, para ela poder toda a harmonia e não mostrar o corpo, e sim a beleza das pétalas das flores. A blusa, ela tem todo o movimento do brilho da atração, como o miolo da flor que atrai a abelha, porque ela seduz, né? Mas é um seduzir nutrindo. Por isso o colo chama tanta atenção. O lenço, o lenço tem um significado de proteção também. Só as mulheres casadas, comprometidas, usam o lenço na cabeça. As outras usam nos ombros, também para seduzir e chamar a atenção. Os ciganos são, em sua maioria, artistas. Por isso, numa noite de festa, não pode faltar música e dança. As coreografias envolvem os visitantes numa atmosfera de sedução e alegria. Para a bailarina, a dança é uma forma de entrar em contato com a espiritualidade. Representa realmente uma troca de energia, uma troca de carinho, uma troca de emoção, com todo mundo que está assistindo. E quando a gente dança para um povo, aí a gente troca muito mais, que a energia desse povo para a gente, para a nossa vida, para sempre. É muito gratificante. O povo cigano surgiu há mais de 3 mil anos na Índia. Como nômades, eles vêm percorrendo o mundo até os dias de hoje. Mas em alguns países, seus descendentes acabaram se fixando, o que promove um intercâmbio entre a cultura e as tradições dos ciganos e dos povos locais. Aqui em Angra, por exemplo, a festa de Santa Sara é uma das mais aguardadas pelos moradores. A gente lamenta sim, porque são só duas por ano. Com certeza deveriam ser 10, 20 festas. Dessa por ano, com certeza estaria aqui todas as festas são maravilhosas. E para manter o astral sempre em alta, vinho não pode faltar. Entre os ciganos, o misticismo é muito forte. Presságios e avisos são compreendidos como um contato com os ascendentes que estão em outro plano astral. A pessoa já tem dentro do seu lado mediúnico essa intuição e consegue prever o futuro, consegue ler as mãos. E aí traz algumas notícias para as pessoas. Márcio e Rosimeire, casados há pouco tempo, não são ciganos, mas decidiram receber também a bênção do povo nômade por admiração à cultura cigana. Durante a cerimônia, muitos rituais atraem a harmonia e o amor. O pão e o sal representam a longevidade da união. A taça onde foi tomado o vinho é quebrada para sacramentar o casamento. Os punhais erguidos são como alianças que unem os amantes. Eu acho muito bonito a festa de cigano. Eu gostei. Você acha que vai dar sorte para o casamento? Com certeza. madruguesa. O que é isso?